Esse ato de ocupar, então, dos estudantes como uma atividade revolucionária, porque ela mudou não só ali o Estado, a realidade política do Estado, porque ele teve que fazer algumas concessões, e ele muda também a consciência daqueles que estão participando desse processo. Essa imagem que eu coloquei é uma faixa que muitas escolas exibiram. Está escrito, a escola é nossa, ocupamos ela. E eu fiquei muito feliz com esse movimento dos estudantes, porque, durante o meu mestrado, eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, ensino de geografia. E uma coisa que eu vinha denunciando na minha dissertação era essa postura dos estudantes frente às aulas de geografia, que era aquela coisa, bem que o Lacoste fala, desse sonambulismo espacial, dessa miopia. Essa falta de interesse, essa falta de motivação, aquela apatia, que não era só com o ensino de geografia, mas é com a escola de modo geral. E, com essas ocupações, eu vi os sentimentos mudarem dentro das escolas. E essa faixa, para mim, é significativa, porque eu vejo ali um certo orgulho, um sentimento de pertença. A escola é nossa. Então, parece que, pela primeira vez, os alunos se sentem pertencentes àquele lugar. Eles acham que ali eles podem também decidir, controlar. E é nossa, então nós ocupamos, nós temos esse direito. Por fim, eu trouxe alguns resultados preliminares, algumas conquistas dos alunos. Em São Paulo, se impediu a execução do plano de reestruturação escolar no Rio Grande do Sul. As ocupações levaram à formação de um comitê de escolas independentes. No Rio de Janeiro, se conquistou as eleições para diretor escolar, que é uma pauta de luta muito antiga do movimento estudantil e também do próprio sindicato dos professores. E aí a gente traz a ocupação como um método de luta que se mostrou eficiente em diversos aspectos. Propiciou a inversão das relações de poder, rompeu-se com o cotidiano programado, dando lugar à restituição da festa. A apatia deu lugar ao sentimento de pertença. Abriu-se efetivamente a escola para a comunidade, criando novos laços de solidariedade. Então, a comunidade não ia à escola, além do apoio que a comunidade no entorno oferecia, para levar alimentos, doações de alimento, de colchonete, também para dar, para fazer atividades com os alunos e, muitas vezes, para participar, porque todas as atividades eram abertas à comunidade. Propiciou a experimentação da organização de autogestão pelos estudantes, levantou a discussão sobre o papel da instituição escolar e produzir um efeito inesperado, a consciência da alienação. Ou seja, os sujeitos, esses alunos, começam a pensar e a refletir sobre a instituição escolar, pensando que tem um outro jeito de fazer escola, que é possível, e começam a questionar esse espaço ali que eles pertencem. Por fim, trouxe só algumas fotos para ilustrar esse movimento dos estudantes. Tem ali os estudantes em assembleia, as manifestações que foram feitas pelas ruas da cidade, ali uma escola ocupada. E lá em cima, acho bem interessante aquela imagem que os alunos colocaram em tom de brincadeira, de piada, porque falaram assim, se alguém quer conhecer qual é a rotina de uma escola ocupada por vândalos, é essa. Então, eles cobriram o rosto e estão ali cozinhando, limpando a escola, mexendo no computador. Ou seja, fazendo essa brincadeira com a mídia, que acaba, de certa forma, denegrindo ali o movimento. Por fim, eu trouxe só a referência prévia. Muitos autores ainda vão ser inseridos na nossa pesquisa. Isso é só realmente uma prévia. A gente ainda está em fase de levantamento de dados. Então, a maioria dos autores presentes nem são da geografia. Acho que, talvez, por ser mais difícil trabalhar com eles, fui primeiro neles para depois estar fazendo esse diálogo com quem a gente consegue ter um pouco de mais facilidade. É isso. Obrigada pela atenção. Bem, fechando, é as meninas do João. O meu nome é Vânia Morgado. Eu sou orientanda do professor João Rua. O meu projeto está inserido na linha de pesquisa Espaço, Cotidiano e Sustentabilidade. E o título do meu projeto é As transformações espaciais em Guaratiba, Rio de Janeiro, no período de 2000 a 2016, e as repercussões na vida cotidiana de seus habitantes. Bem, pensar Guaratiba é também pensar as percepções, representações dos moradores de Guaratiba. Então, fui a campo perceber como esses moradores estão pensando, estão percebendo essas transformações hoje em Guaratiba. Eu peguei três discursos que eu chamo, a princípio, de olhares. Eu peguei o discurso de uma moradora da Barra de Guaratiba, que é socióloga, e ela mostra que, em essas transformações, a Guaratiba é invisível para a cidade do Rio de Janeiro. vulnerável à ação de todo tipo de desorganização social. Ela está semi-encoberta. Pego também o discurso de um pescador de pedra de Guaratiba, que mostra o seguinte, sem vínculo, sem raiz, vão preservar o quê? Quando dão descarga no condomínio novo, o esgoto sai direto aqui e prejudica quem sobrevive do pescado. Estamos perdendo nossa identidade. E pego um discurso da presidente de uma associação de morador. A mudança tem sido muito rápida, sem apego, nem respeito, nem pelo local e nem pelas pessoas. Antigamente, parece que estou falando de 1950, mas estou falando de dez anos atrás. Pode passar, por favor. Bem, Guaratiba não é um bairro apenas. Estou falando da minha área de estudo. É a 26ª Região Administrativa de Guaratiba, que corresponde aos bairros de Barra de Guaratiba, Guaratiba e Pedra de Guaratiba. Guaratiba, para quem não sabe, tem o nome indígena de Tupinambá, Guará. Por favor, é o nome indígena de Tupinambá. Apenas são associação de F elivernos,